Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer ali, ó. Agora, chegar nesse bloco de 10, 20, 50, que é a minha gana atual, tá sendo formada. Que eu acho que é mais ou menos o pé que você deve estar atualmente. Porque em chegar essas coisas minhas, a gente já passamos. Dá pra fazer sem CLT, que é o mais gostoso de tudo. É o mais... É. Entendeu? E olha que trajeto que você tá. Enfim, mas como que você conseguiu entrar nessa... Na verdade, assim, ó. Quando eu comecei, eu cheguei no... Você pega lá, Brenda? Vai tirar o Brenda de baixo das cobertas. Eu vou dormir, essa praga. Vai dormir mesmo? Quer mais uma cerveja, Brenda? Eu tenho que ir lá ajudar ele. Pode deixar que eu vou lá. Não, eu vou lá porque eu tenho que ajeitar. Acabou de chegar, gente. Opa, te ajudar. Não, pode sair mais. Opa, e aí, como que é? É déjà vu, ó. Opa, te dá boa. Gente, o Brenda não tá tremendo igual o Vara Verde aqui. Quer entrevistar aqui, Brenda? Gente, a melhor cama do mundo disponível. Ó, Angélica, continua então. Não, então, é... Aí eu tava fazendo letras e tal, só que aí eu comecei a ver, assim, que não era o meu mundo. Eu comecei a ver algumas pessoas ao meu redor, como era, né? Como funcionava ano a ano. Eu falei, não é isso, não é isso, Angélica, não é isso. Não é isso, que você pediu esse direcionamento. Não é. Aí veio na minha cabeça uma coisa nada a ver. Fiz um curso de depilação. De depilação? Depilação. Com cera, viu? Com cera. Olha onde eu fui. Eu fui em 1900 e... Lá no Egito. De tanto que eu... Porque começou lá, né? Começou no Egito? Começou no Egito. Conta um pouquinho dessa história, você sabe. Não sei direito, eu sei que começou no Egito. As mulheres egípcias, elas eram muito limpas, né? Então, elas que começaram com isso da depilação, porque elas tinham pavor de pelos, porque ela tinha muito piolho. Então, elas usavam peruca, porque era melhor pra higienizar. Então, elas não tinham pelo no corpo, né? Então, elas criaram uma cera com mel. Que da hora, velho. Elas criaram. Então, veio tudo de um lado. Muita coisa de higiene, pessoal, veio do Egito, né? Criou, começou no Egito. Que eles começaram com isso, porque eles eram muito limpos, né? Não tinha nem... Porque, na verdade, os europeus... Tudo que você lê dos europeus no início e tal, é trágico, né? Você dá náusea, dá nojo de você. Ontem eu fui começar a ler um negócio aqui, porque eu adoro isso. De curiosidade, de história e tal. Eu não consegui acabar de ler. Eu falei, meu Deus, eu não consegui. Eu falei, eu vou ficar pensando, depois eu não consigo comer. Então, veio disso. Uma que eu acho que eu ainda vou ver. Vou no Egito, se Deus quiser, antes de eu morrer. Porque é o meu sonho. Não, coloca a meta e vai. Master. Eu não sei o porquê que eu tenho essa tara, esse negócio pelo Egito. Eu acho uma... A história incrível é um lugar fascinante. Que cada lugar que você pisa, tem uma energia maravilhosa, deve ser. Eu acho que quanto mais tecnologia tiver, mais coisa vai achar. Porque ali pra baixo, tem coisa pra cá. Pelo amor de Deus, a inteligência é impressionante ali, entendeu? Impressionante. E aí, quando eu comecei isso, todo mundo falou, me chama de louca. Não me desafia, não. Não duvida do que eu tô na minha cabeça. Falou, você vai depilar os outros? Você vai sair de um escritório pra você depilar os outros? Eu falei, vou. Eu vou. Eu vou porque eu já não me sinto útil. Eu vou. Foi muito criticada que eu não ia... Se não desse certo, o que eu ia fazer? Eu falei, fome, eu não vou passar. Não passo fome. Se não der certo isso, eu vou atrás de outra coisa. Vou atrás de outra coisa. Vou atrás de outra coisa. Se precisar de eu trabalhar numa loja, numa padaria de novo, igual eu trabalhei. Qualquer lugar. Fome, eu não vou passar. Até eu passar pro próximo pulo. Mas o intervalo ali, eu me viro até... Eu sempre fui assim. Não tenho vergonha de nada. Eu tenho vergonha de não tentar. Isso é ridículo. E tem eles, hein? Isso é ridículo, na minha opinião. Pra mim, isso é preguiça, comodismo. Preguiça de arriscar é você ter preguiça de você ter que trabalhar mais. De você ter que sofrer mais. Por quê? Você vai viver uma vida medíocre? Medíocre. Oi, todo mundo tem o mesmo tempo na hora que acorda. Eu sou assim. Nunca fui. De criança eu tinha sonhos. Entendeu? Então, todo mundo me chamou de louca. Eu falei, gente, cada um que fica com o que acha melhor pra você, entendeu? Eu não acho. Não tô menosprezando onde eu tava. Nunca na minha vida. Tanto que, graças a Deus, eu saí de cabeça erguida. Amo eles demais. Agradeço total. Não tem o que falar. Mas cada um tem o seu jeito ali, o seu momento. Não é verdade? Tanto que eu expliquei, entenderam. A gente é uma dureza, você vai crescendo. Gente, é meu jeito. Eu senti a necessidade de mudança, de transformação na minha vida. Eu falei, gente, eu quero uma coisa minha, eu quero algo a mais. Aí, depois disso, eu, do nada, ó, tirei a cama do meu filho do quarto dele. Coloquei uma maca e comecei depilando. Depilei um mês. Um mês e doze dias. E onze dias. Na minha casa. Meu filho dormindo no meu quarto. Tirei a cama dele. É isso, ó. Porque minha casa é pequenininha. Aí, do nada, ia abrir um salão da Camila. Bendita Cuja. Veio na minha cabeça. Vai lá. Eu falei, eu vou lá. Aí, fui lá. Ela tava lá na porta, ajeitando. Ia inaugurar no outro dia. Aí, eu falei, ela tava com a sala lavaga lá. Que da hora. Amanhã, eu venho na inauguração, começo. Eu levei minhas coisas correndo. Ajeitei lá, pá, 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 pá. Inaugurei junto com ela. Bom peixe, para. Salão lindo, tudo muito bonito. Novidade, pá. Que da hora. Entendeu? E o teu nome já tem um business diferente, né? Você notou já? Já era que eu ia lá. Falei, agora eu vou ocupar. Aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Antes de ir pra lá, eu mudei, tirei o Cunha, passei o Manfrim. Por quê? Falei, o Manfrim? Tem um monte de Manfrim em Pontal. É, já tem um peso diferente. Aí, o que eu pensei? Eu falei, não que o Cunha não é reconhecido, mas o Manfrim. Todo mundo vai perguntar, mas o que é essa Manfrim aí? Aí, ia cavucar, você entendeu? Até localizar. Eu não sei por que o Manfrim veio quando começou a Pontal, com o Navio. Sério? Conta essa história aí. Filho, o Manfrim tem brasão, é da Itália. Conta essa história. Sangue azul. Tem uma parte pobre, mas é a parte do meu marido, né? Mas a parte é uma parte que tem um dinheirinho. Mas assim, vieram... Acho que foi, não sei se foi o avô do meu sogro ou o pai dele. Não sei, não aprofundei muito. Vieram de navio, tal. Tem brasão na Itália. Meu marido tem sonho de ir pra lá, o Fernando, pra conhecer. Tem família... Com certeza ainda tem os Manfrins lá, né? Que vão aumentando, graças a Deus. E eu falei... O que eu pensei? Eu falei... A estratégia é essa daí.